Olá gente, tudo bem com vocês? Todo mundo em isolamento social, isso é importante. A gente está em isolamento social, mas nossos amigos, nossos parentes em casa é uma oportunidade bem grande, bem legal da gente fazer nesse momento. E hoje nós vamos fazer um piquenique. Hoje a gente vai fazer um piquenique. Se você tem quintal, pode fazer um piquenique lá no quintal. Mas se você mora em apartamento como eu, um piquenique na sala, tá bom? O que a gente precisa para o piquenique? Uma cadeirinha para sentar, uma toalha para pôr no chão, uma cestinha para a gente poder trazer nossas coisas gostosas. E hoje, para que os pais possam brincar com seus filhos, a gente vai fazer duas brincadeiras, tá? A primeira brincadeira é um paraquedas. A gente usa um saco plástico cortado em círculo. Quatro furinhos nesse saquinho plástico. Você pode dobrar assim, ó, fazer aqui, depois desdobra e faz de novo aqui. Ficando quatro furinhos. Fez os quatro furos? Em cada furo você vai pôr um pedacinho de linha e depois que fez as quatro, você vai dar um nozinho e pôr um pezinho, como esse aqui, ó, tá? Que eu já deixei pronto esse aqui para a criançada já brincar. E a outra brincadeira é o cinco marias, tá certo? Cinco marias, a gente, quando for brincar, vamos lembrar o seguinte. Criançada, muitas vezes, essa brincadeira, ela precisa de uma coordenação visomotora grande. Então, ela precisa de treino, tá bom? É uma oportunidade de pais e filhos trocarem as experiências, tá certo? Eu vou dar um exemplo de como a gente pode fazer esses cinco marias sem exatamente pegar as pedrinhas. Vamos lá? Então, o cinco marias, eu vou dar uma atividade para a criança, ela começar a entender como é que consegue fazer, pegar a pedrinha, tá? Então, você escolhe uma pedrinha, essa pedrinha vai ser jogada para cima e a criança vai bater a mão na mesa e pegar de volta a pedrinha, assim, só isso. Por quê? Porque é muito difícil jogar e pegar a pedrinha. Então, ó, você vai bater, pegou, bater, pegou, tá certo? Você vai brincar com o seu filho assim, até depois ele conseguir entender que a gente vai jogar a pedrinha para cima e pegar. E para o nosso paraquedinha, é simples, depois de pronto, é só você pegar e jogar ele e deixar ele cair. E por hoje, e por hoje é só, gente. Espero que vocês gostem, curtam e brinquem com a sua família, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí